Então, gente, nos últimos vídeos eu percebi que talvez eles tenham sido um pouco deprimentes. Então, nesse vídeo de hoje eu vou falar uma coisa que é totalmente reconfortante e aconchegante. Nostalgia! Olá, inscritos e demais vários youtubers, sejam novamente bem-vindos ao canal Mais Animado. Aqui é a Sarah e no vídeo de hoje você realmente vai ficar mais animado, porque eu vou falar de nostalgia. Nostalgia! Mas não nostalgia dos anos 90, não nostalgia dos anos 2000, nostalgia recente. Porque eu andei percebendo em comentários nesse canal ou em outros, e bem, até mesmo a sensação que eu tenho que, bem, nostalgia não precisa ser algo de 20 anos, algo de 30 anos, não, pode ser algo bem recente. Pode ter 10 anos, pode ter 5 anos e você pode sentir aquela sensação de nostalgia. É claro, né? Principalmente se você for uma pessoa mais nova que não viveu 30, 40 anos. Até porque criança também tem nostalgia, né? Só não fica se lamentando que nem velho. E se você se mudou de cidade, se o seu estilo de vida mudou, essa nostalgia pode ser ainda mais reconfortante te lembrando de... Uma outra época que já passou, apesar de não fazer muito tempo. Então aqui eu vou considerar o prazo apenas de... De 6 anos. Então sinto muito, sinto muito. Não vai ter carrossel, não vai ter chiquititas, não vai ter violeta. Não sei o que me passa, não sei se é normal, se é todas as ticas, as passam e o ar. Só vai ter eu cantando horrivelmente aqui. Mas tudo bem, tudo bem, eu deixo vocês rirem na minha cara, eu deixo vocês rirem, porque é um vídeo pra divertir, gente, pra divertir. Ah, Soul Luna, Soul Luna era ótimo. Era colorido, tinha como tema patinação. E a essa altura eu já tinha Disney Channel em casa. Então diferente de Violeta, que eu não tive como acompanhar, isso aqui eu acompanhei do começo ao fim. E interessante que cada ano escolar da Luna era o meu também na escola. Não que isso faça diferença, né? Ainda mais porque o fundo escolar de sua Luna não era muito importante, não. O Jump and Roller que era importante. A senhora Benson quer nos levar pra mansão dela em Buenos Aires pra trabalhar. Quê? Por nada desse mundo eu saio daqui. Essa garota não vai ficar na minha vida nem mais um minuto. Uma produção Disney Channel. Vou pagar os estudos da Luna no melhor colégio da cidade, o Blake South College. Estreou no dia 14 de março de 2016. E foi uma semana depois de Eu Sou Frank no Nickelodeon, E foi na mesma época que seria o Miraculous. Então eu ficava ali com as três coisas. Acho que das seis, às oito e meia da noite. Era a história de Luna, a cara do mexicano, que vai pra Argentina porque a sua mãe é contratada como cozinheira da Sharon Benson. Lá ela começa a frequentar o Jump and Roller. A patinar, fazer amigos. Despertar paixões. Ela tinha um melhor amigo que era o Simon. Eu queria que ela tivesse ficado com o Simon. Mas como o Matheu melhorou ao longo da novela, né? Tudo bem. Eu não acho tão ruim dela ter ficado com ele, não. E ele acabou ficando com a Ambar. Que era metida, patricinha. Mas eu até gostava dela. Ela tinha pose, ela tinha porte. Era metida? Era. Mas era legal ela. E como o namoro dela com o Simon a fez melhorar, também não tenho que me queixar. A abertura era perfeita pra eu fingir que tava patinando enquanto eu só estava descalça mesmo. Sem falar que as músicas me faziam fingir que eu sabia espanhol. Porque eu conseguia falar duas frases seguidas sem errar, provavelmente. Eres la flor mais bonita num conto de hadas. Eres la frase mais beija, mas escuchada. Eres el frio el calor. Eres el miedo el valor. Eres la sombra que sale cuando queme sol. Parro mis pies, no graverá. Soy una ala. No hay que dudar. No está proibido nada. E eu lembro que na época, no site do Disney Channel, eu imprimi três músicas que a folha era muito bonita. Tinha Mirami, que era a música da âmbar. Alas, a música da abertura. E a música lá dos meninos, que depois nunca mais foi tocada. Eu colei na porta do meu guarda-roupa e... O meu até levei pra aula de espanhol e a professora cantou. Ou leu, né? Mas era muito bom assistir. No próximo episódio de Eu Sou Frank. Frank, essa é a sua casa. Calma, espera. Com quem você mora? Com Cassandra e o protótipo TR3C3. Mais conhecido como Andressa. Na mesma época, num canal concorrente, estreiava Eu Sou Frank. Que é outra produção também da América Latina, da Nickelodeon. Que era sobre Frank, uma androide robô adolescente. Acho que androide robô... Acho que foi redundante. Eu achava bastante interessante. Primeiro, porque, meu Deus, era a Isa TKM. E ela parecia não ter envelhecido um dia, um ano. E era um conceito de ficção científica pra adolescentes. Frank é um androide FR4NK13, criado pela cientista Sofia, na empresa Egg. Que demorou um tempão pra eu perceber que isso aqui era um ovo. Egg, ovo, demorou um tempão. Enfim, ela vai pra casa com a Sofia e é tratada como uma filha por ela e por seu marido. Inicialmente não agrada muito a sua irmãzinha, mas depois elas se dão bem. A intenção é que Frank vá pra escola e interaja com adolescentes da sua suposta idade. Até que ela comece a desenvolver sentimentos. E também um de seus colegas, o Chris, fica apaixonado por ela. Sim, conceitos de ficção científica em uma novela adolescente. Eu não sei se isso é inédito, mas admito, é interessante. Até porque é citado leis da robótica e questões éticas. Não sei se é éticas, mas relacionadas à revolução industrial. Por exemplo, depois do meio novela tinha o grupo anti-robôs. Que achava que os robôs iriam tomar o lugar dos humanos. Eu sei, falando assim parece paranoico. Mas eles não eram paranoicos, não. Até que também é citado que tipo, um robô pode resgatar pessoas sem correr riscos. Coisa que um humano resgatando correria. E ao longo da série também vão aparecendo os outros robôs. O primeiro é o Rob, sim, muito criativo o nome. O outro é a DUS e o 3. Ou melhor, D0C3 e TR3C3. E diferente de Soul Luna, eu sinto que as músicas dessa novela não foram tão marcantes. A da abertura mesmo, não. A melhor seria Ritmo Robótico. Na última temporada ainda aparece a Roboluz. Que assim como outros atores que talvez você veja um rosto conhecido da Nickelodeon. Mas enfim, eu não sabia que ela tinha feito outra novela da Nickelodeon. E essa temporada começa a tratar de assuntos de viagem do tempo. Enfim, era uma novela boa. As músicas não eram ruins, mas não sinto que foram tão marcantes quanto Soul Luna. Aliás, Jossi Frank não era tão bom mesmo quanto Soul Luna. Continuando na América Latina, mas aproximando um pouco, nós vamos falar de Cúmplices de um Resgate. Que aqui eu posso falar com segurança a palavra novela. Cúmplices de um Resgate. Que na maior parte dela foi mais sequestro do que resgate. Outra filha? A história de uma família. Você vai se emocionar com o tão esperado encontro. A versão brasileira da novela produzida pelo SBT foi a que talvez eu acho que tenha o que? As melhores músicas? Sei lá. É algo desse tipo. Até porque essa novela tem três bandas, talvez seja por isso ou não. Duplamente protagonizado por Larissa e Manoela, nós temos Isabela e Manoela. Que são duas gêmeas separadas no nascimento. Manoela é uma menina meiga que foi criada pela mãe e pela avó no interior. Enquanto Isabela foi criada por seus pais adotivos na cidade. Até que seu pai morre e ela fica sob a responsabilidade da mulher que ela nunca considerou como mãe. A Regina. A grande vilã dessa história. Quando as duas descobrem que tem uma gêmea, Isabela faz sua irmã trocar de lugar com ela pra que ela possa cantar e assim conseguir lugar numa banda. E aí vai um troca-troca. Só que mais tarde, Regina descobre o plano e mantém as duas em cativeiro. Bem, vamos lá, né? Sobre os personagens. Priscila, insuportável, detestava. Sempre fazendo bico e carão, não. Omar, um babaca que também vivia fazendo bico. Chato, gostava de humilhar os outros, não. Sabrina. Menina que andava com ele só pra ter companhia. Era uma trouxa também. Uma trouxa sem sal e sem açúcar. Meire. Ai, meu Deus. Meire. Ai, nossa. Essa personagem era tão fofoqueira e fazia tantas expressões que chegava a me irritar. Expressões muito caricatas, não gostava. Fiorina. Meu Deus, essa mulher era muito ciumenta. O que me dava nos nervos. Ela tinha um sotaque italiano que eu não gostava. Aliado à voz de choro que ela fazia. Ai. Essas duas personagens, meu Deus. Quando passava a cena com elas, eu tinha que mudar de conal. Falando assim, até parece que eu não gostava de nenhum personagem. A Isabela era chata, mas ela era determinada. Ela era firme, tinha atitude. Ok também. Acho que eu gostava mais dela do que da Manuela. Claro que tinha outros personagens legais também, como o Otávio e a Safira. Depois que ela melhorou, depois que ela mudou de atitude, eu até comecei a achar ela mais bonita. Claro, tinha outros personagens bons, tipo os bichos. Tinha o Manteguim, que era legal. E o Tum Tum, porque... Eu é que não queria estar na pele dela. Uou, segura a sua onda. Eu tô de boa. Além do mais, eu acho que ela tá afim de mim. Não, na vida real você também é bem mal. E por ser uma novela infantil do SBT, também tratava de questões sociais. Como desaparecimento e sequestro de pessoas e abandono de menores. Uh, vendo a estreia da segunda temporada de Clube 57. Mesmo nunca tendo visto a primeira.